Nesse vídeo eu vou sair diferenciado Meu amigo, hoje eu cheguei aqui diferenciado, entendeu? Pra quem não me conhece, eu sou o TH Tô aqui pra apresentar mais um vídeo Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui Pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com o Sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado, tamo junto aqui na Rima Diretamente o salve pro Irmão Lima Você sabe que é desse jeito o bom e o mal nós difere Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração, muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui a TH do Rimas Elaborado Satisfação até o próximo vídeo, é nóis Eu já chego meu mano, você tá ligado que o jogo eu mudo Eu vou espancando o croque meu mano com essa cara de cacudo Aí meu mano, você tá ligado que a gente vai chorar na hora Meu mano, já chegou em marinho, pode ter certeza que você Tá perdendo a linha, tá de brincadeirinha Você é um mané, vem com suas ideias Mais tortinha que seu boné Aí, você tá de treta, hoje eu te mato Aí você ganha o patrocínio do capeta Eu tô ciente, hoje eu te dou um soco e você contrai os dentes Aí já era, você é um idiota Se é traidente, pega esse sabor que é de derrota Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu mano, eu vou te espancando aqui Com a rima de rua E se é batalha, e se é não honra no bang Se é MC de I Love Song, eu sou MC de I Love Sang O que é o seu da semana? Você não sabe dessa b**** quando eu tava aqui na lama Você tá falando o que eu acredito Eu tava nessa b**** muito antes de ter só mil inscritos O que é o espaço? Eu também poderia bater no peito e falar do cantaço Falar da casa é fácil Então pode falar igual testemunho de gel Agora, Larry, pode gritar Cala a boca, pode gritar Só que você não tá na sua casa Então não chega e senta no sofá Eu não tô na minha casa Que ironia E qual é o ditado? Hip Hop é uma família Toma aí rapaziada Essa é a pedrada Esse mano não rima em nada Falou que é uma família Eu faço improvisada Só que eu sou das antigas Uma família da pesada Pode pá Acho que esse cara agora vai apanhar Eu também sou a família Vou te perguntar Catuca pra catuca mãe E eu também vou catucar Mãe dos outros Você respeita Deixa eu falar pra tu Catuca minha mãe Pra você ver se eu não te ganho sem peru Respeita a mãe dos outros E manter a conduta Ela é Sergio Carrara Isso aqui foi uma referência Por isso que é uma preferência Eu errei o mano E o que é que tem Não atrapalha Pode vir o dor pra cima Que eu te venço na batalha Quero o terceiro round Ele tava na pior Então faz barulho Pra esse otário Pra ele se sentir melhor Tá infeliz agora Pega sua gima merda Sai daqui Joga fora Cê disse que tá aqui Tô infeliz Cê tá ligado Mano Grito dessa aqui Não tá Paris Não vou mais encostar em você Na raça Que eu te ganharia Se tu tivesse aquilo Do outro lado da praça Aí Na moral Tá ligado Que a parada de meloca Eu sou aquele comércio Que eu sou contente De lavar roupa O que é que é que é a muralha da China Não tá com grata Porque você é um idiota E é nessa muralha Que eu escrevo A tua derrota Você é uma pela saco E é clara que eu não me aconho Cê escreve Minha derrota Vai levada Só que escreveu Com transparente E ela já foi apagada Eu sou aquele comércio Essa frase é dora Não quero seu fracasso Só escrevo a minha vitória Tá ligado Eu não creio Pra blazer Fita transparente A gente lê No raio laser O treino de escarrilha O treino de escarrilha Tranquilão Eu sou treo Se ganho Tu vai Vai ficar de cara Com nossa ascensão E o que é que é que é que é o campeão Não faz para de babar Caraca, bom Não chora não Tu toma com seu cachudo Aquela vida é exo próprio Porque até o chavado Tem mais consciência Que tu sobe Mano, tá ligada Que a minha rima tá florada Eu já cansei Já sempre fui ignorada E agora mano Não sabe que é por isso Que eu vou te atacar E é por isso Que a Anny Vai te ganhar Mano, sem maldade Você não consegue reparar Que você é sempre ignorada Pois não tem algo bom pra falar Não me escrava de semana Gira a fé do caralho Se eu sou sua mana mesmo Então me indica no seu trabalho É questão É questão Se não tem o que falar É diferente quando alguém Não sabe interpretar Ela é bigão Esse que é o momento Então fugir da roda E sai fazendo um moinho de vento Aê, jamais eu vou te ignorar Toca aqui na minha mão Ops, nem 10 Hoje não Sabe meu mano Que eu sigo pesado Agora derruba esse cone Hoje você vai pagar Por ter citado o meu nome Tá ligado? Olha só Deixa eu só te dizer Tô aqui na sua frente O que cê vai fazer? Pô! Que eu te falo Se não te eu sigo Eu já te calo Ele faz assim meu mano Cê sabe Eu já te abalo Que foi? Não tô entendendo Eu rimo E não tem presa Mandaram o 90 Porque não deu pra trazer o César Tá ligado? E é isso que eu te falo Eu sigo o meu pesado E agora eu já te abalo É isso que eu te falo E eu falo no like Não sou igual você Que cita o nome dos outros Pra ganhar hype, otário O 90 tá calmin Cê sabe que eu venho aqui Sempre no sapatinho Por que não veio o César? Você pergunta a mim O mesmo motivo Que não deu pra vir O tabuleozinho Então tá tranquilo Sabe que 90 eu assimilo O que que você vai fazer? Deixa eu te dizer Mano, eu não vou fazer nada Eu pouco me f***o pra você Tô! 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 Sem falar com a gente, não pega ninguém, é aí que você se engana, junto com o senso que vocês sentem idade, a gente tá comendo de buceta na semana, não preocupa que você cantada, senão você é delegado que eu venci a frente, eu passo o verso positivo, enquanto vocês se ensinam, só tem as patentes. Você fala sua merda, e na batida pra você é um MC Tico, o que esses três falam, é que o machinho aqui tem muito mais que o titulo, sabe o que é que você tá falando, vários bagulho falou pra caralho, já é ladrão, eu sou rataria, hoje eu te chamo até de Bolsonaro, pega essa porra, quero ver se você consegue, já percebeu que aqui não tá no alto, hoje você é Bolsonaro, tá trabalhando e eu taco fogo no planalto. Ah, 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 mas você não passa de um cuzão, porque se é Bolsonaro, você perde uma questão, tá bom? Tá bom, alguma coisa eu sei, você vale menos que minha bolsa de coco, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Mas, peraí meu filho, eu vou te matando aqui na parada, porque na verdade é, você nunca foi bom meu camarada. Pensei que eu te mato na levada, você não consegue fazer isso aqui, porque na verdade você nunca e improvisa, você não tem o real free. Fala que não tem um reafripo que foi humilhado só com o flocantado Como que se sente perdendo para o flow? Olha a reação, o menininho fica frustrado Risar, risar Se você não sabe rimar você vai embora Hoje eu te bato até sua cara sair para fora Mas mulher que vai ficar foda Você sabe que quando eu rimo agora é meu reis fruto E com meu compadre eu vou ir mais de parte infeliz Hoje eu sei como café Só que é pela raiz Pela raiz, meu mano, deixa eu te falar Sou Johnny MC, você é essa que vai me ganhar Sabe que fita de mal sempre trago Eu que vou te bater, você é um saco de porcada do Tiago Eu que vou te bater, você é um saco de porcada do Tiago Eu que vou te bater, você é um saco de porcada do Tiago Eu que vou te bater, meu mano, sou Johnny Pra nada mais vencer, só para a mãe pra ir pra fora Ah, que incrível, sair pra dentro é difícil Você quer falar pra mim o Tiago? Esse cara é o esporte Apesar que é sobre de repreço e do tio Magro Fala isso, você quer essa treta Se você tá falando como o do Orochi comigo Você tá indo todo com o capeta Se eu ganhar um pouco pra gostar Sou de um MC Agora eu vou gastar De um Magro e do Orochi Eu tô tranquilão Você parece até o Orochi Tem monaricão Tem uma raiva Ele tem que se preparar Deus me abençoe da empresa desse cara Fez o som Que é o sereia Saiu do tom Se você fosse eu Seria MC bom Mas você não é Então vou falar pra você Não faz cara de MC descontente Mano, só manda sua rima clichê O que importa é o conteúdo Nossa, que engraçadão Essa é a desculpa mais antiga É de quem só pega dragão Cê vai levar E que eu vou soltar memo Sem veneno Eu vou rimando, mano Em qualquer terreno Demorou, cê é safado E eu sou verdadeiro Eu não pego dragão Mas com as mulheres Eu sou cavaleiro E acho grande macho Pegando uma por mês Uma por mês não, moleque Porque não interessa Que eu sigo na fita Mandando cê sabe Rimando, mas nunca com pressa Não é cavaleiro, tio Vê se dá uma trégua Cê tem mais pra cavalo Que aquela mina lá é uma égua Mano, seu verso é precário Aquela mina era uma égua A sua não Mas cê é um puta de um otário Aê Vai vendo meu mano Que cê não é bom Eu não pego dragão É referência Eu curto dragão Você não teve resposta Se ajoelhe Cê é tão feio Que o bicho papão Conta sua história Pro filho dele Tá ligado Então o moleque Vê se me entende Que eu vou seguir Mandando a cima Que sai da frente É verdade Concordo com você Nesse caminho Eu sou o bicho papão Assustem-me Esse fofinho Agora eu descobri Quem que é O boca de pelo O saco do seu rio Falta na boca Do seu parceiro Ele até falou do Guinho Pode crer Rima no mal Ela te larga E boca de pelo Vai ser você Tá ligado Tá na cima Olha só Que eu te falo Respeito Eu já fui O melhor de São Paulo Ele já foi o melhor de São Paulo Sinceramente Meu total O talento é alto Esqueça aqui Eu não sou o Guinho Fala de novo Eu te bato no palco Já deve tá mentindo Sabe o seu hype Agora na bata Eu já tô mal Sabe que pra mim Cê é um retardado Realmente Eu perdi o nacional Parece o Kant No ano passado Ei Ou Quer falar do Guinho Mano sabe Que rimam Você plagia Olhando pra você Mais uma maresia Disfarçada de ideologia Caralho Eu tô rimando Caralho Já falado E vem sucesso Tá pedido no estrago E quem compra É teu ingresso E quem compra É meu ingresso Isso é verdade O seu compra Até porque É o show do Modéstia A parte A parte Tá ligado Que o mavo É muito doido Eu vou além Eu mando bem Eu abro o show do Graciá E você é a bichão de quem? É o show de ninguém E você é o pão de vál Eu sobro a pedra Nas novinhas Que ser doido Pra pegar Você é ligado Esse papo Eu sou ligeiro Eu vou fazer Ela é com o pude Ela é meu parceiro Aí meu mano Você dá um perco De salvo E show da irmã Do Gris Clara Lima Comendante de traféco Tá ligado Que eu chego E faço hipotermizado Nego vai falar Que na venta Esplanou Que eu ia em cima Da cola Só que a Clara Te cortou Você é brasileiro Depois que a Clara Te pegou Ela virou Sapatão Você é suficientes Porque é que eu sou ligeiro Tu tentou Tu me abenço E o Cris chegou a primeiro O que é isso? 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 O que é isso?